A partida chegou com o Pride, tudo pronto, vamos ao larga, todos colocados, vamos à partida, Matajá, Bubble Bee, vai lá o Jean, tudo pronto. É agora, partida para o quinto páreo do programa, pela linha 1 exigido a fundo, Matajá vai tomando a primeira colocação, a livrando o meio corpo, um corpo inteiro do Cílio Amor, avança lá por fora, avança aberto, Bertoldo, os animais pisaram a seta dos 1.200 na ponta número 1, Matajá, ele mantém 2 e 3 corpos, vantagem, avança lá por fora, Bertoldo, vai ganhando o terreno, Bubble Bee, entram pela variante 700 para o espelho ponteia número 1, Matajá, 2 e 3 corpos, vantagem, lá por fora, Bertoldo e Bubble Bee lutam pela segunda colocação, o If Pride vai progredindo, vai avançando junto com o Jean na luta pelo quinto posto, vão se aproximando da curva de chegada, ponteia Matajá, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, a 402 pelo ponteia Matajá, dois corpos, vantagem, vai avançando a parelha do Chicão por fora, e lá por dentro o Jean com grande ação, o Jean avançou lá por dentro, o Tina Ambrósio pisaram a seta dos 300 do vencedor na ponta Matajá, Tina Ambrósio tomou a segunda colocação e avança junto com o Bubble Bee, na luta pelo primeiro posto, Matajá está resistindo, avança Tina Ambrósio, avança por fora, cá por fora, repita Saflit, pisaram a seta dos 100 do vencedor, na ponta Matajá, avança Tina Ambrósio, tenta a primeira emparelhada, os cruzam a faixa final entre Matajá e Tina Ambrósio. Depois Bubble Bee, repita Saflit, If Pride e os demais, o Fotochá vai resolver.